Me dá um abraço, não custa nada, mas vale muito, pra quem recebe, então dá logo, esse abraço, não custa nada, me dá um abraço. Deu vontade no momento de um abraço, saudade de um aconchego amigo, um abraço afetuoso e também forte, que eternize o tempo e me coloque em paz comigo. Me dá um abraço, não custa nada, mas vale muito, pra quem recebe, então dá logo, esse abraço, não custa nada, me dá um abraço. Sei que agora deu vontade desse abraço, que me traga alegria, acalme o coração, um abraço que traduz a amizade, que sirva de colo de verdade, que traduz amor e emoção. Me dá um abraço, não custa nada, mas vale muito, pra quem recebe, então dá logo, esse abraço. Não custa nada, me dá um abraço. Tem abraço de pai, que te dá segurança, abraço de mãe, que é cheio de ternura, abraço que é mais longo de saudade, Me dá um abraço, não custa nada, mas vale muito, pra quem recebe, então dá logo, esse abraço. Não custa nada, me dá um abraço.